E fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Danilo e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Super Biscuit. Galera, muita gente me procurou perguntando como é que eu faço minhas capas dos meus super-heróis e aproveitando o vídeo do Cavaleiro da Lua, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma capa de super-herói com biscuit. Beleza? Já se inscreve se essa dica te ajudar e comenta aí embaixo se a dica de abrir a massa de biscuit em um caderno de desenho deu certo. Beleza? Fiquem todos com Deus e vamos lá para o vídeo. Para começar galera, a gente vai fazer dois buraquinhos dos dois lados. Vamos pegar três pedaços de arame do tamanho que eu quero que fique minha capa e vamos moldar aí o formato que a gente vai querer a capa para dar movimento nela. Aqui eu já vou dando movimento na capa com o arame na direção que eu quero que a minha capa fique. Logo rapaz, vamos tirar o excesso com o alicate de corte. Lembrando de cortar o arame do tamanho que você quer que fique a sua capa. Depois que eu deixei o arame na posição que eu vou querer, agora vamos colar com o super-cola, essa parte do ombro descendo um pouco e vamos colar o arame. Agora vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Para você que ainda não viu o vídeo desse meu cavaleiro da lua, eu vou deixar aqui em cima um card e também vou deixar na descrição para você ver depois desse vídeo. Para você ver, já está se desenhando aqui o formato de uma capa com movimento. Então é super importante você dar movimento em uma capa para não ficar aquela capa meio estática. Valoriza demais a peça. Eu fiz um terceiro buraquinho aqui atrás da nuca dele, onde eu vou colocar mais um arame. No caso, se eu fosse fazer um Batman, eu ia colocar mais. Eu ia colocar mais duas dos dois lados para evitar que o biscuit, quando ele seca, ele encolhe e ele toque no boneco e fique desigual. Essa parte aqui da capa, galera, eu estou fazendo alguns riscos porque eu vou fazer desfiado embaixo como se fosse uma capa velha do Cavaleiro da Lua. Mas se vocês forem fazer outro super-herói, vocês podem cortar ela retinha, quadradinha. Bom, galera, eu não filmei algumas partes aqui da capa, mas eu vou falar para vocês como é que eu fiz. Uma super dica que eu dou para vocês, quando for abrir a massa de biscuit, vocês usem capa de caderno de desenho, aquelas capas de desenho de colégio. Galera, ela evita que a massa fique grudando. Você consegue tirar ela inteirinha, sem grudar, sem arrebentar a massa. Então, essa é uma super dica, vocês usam aí e depois deixem aí nos comentários, ver se deu certo com vocês. Beleza? E depois que eu fiz, eu revesti aqui por cima, coloquei a capa em cima do arame e fui modelando o formato da capa, começando pelo pescoço, depois eu vou tirar o excesso. E nos arames laterais, eu vou dobrar para dentro e vou apertar a massa até soldar. É super simples, galera. Dá um efeito bem legal. Depois é só esperar eu secar um pouquinho. Bom, galera, outra dica que eu deixo para vocês, depois que você esticou a capa, você pega um secador com o jato quente e passa um pouquinho assim para criar aquela capa por cima, para secar um pouquinho por cima. E logo após, você coloca por cima do arame. Bom, galera, aqui eu cortei algumas tiras e deixei secar para fazer esse efeito aí de capa rasgada. Como eu disse para vocês, eu quero fazer uma capa rasgada, velha, do Cavaleiro da Lua. Mas não é necessário se você for fazer outro herói. Caso você queira fazer uma capa envelhecida. E é isso aí, pessoal. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se essas dicas te ajudaram, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo também para ajudar o canal, beleza? Para criar engajamento, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal Super Biscuit e ajudar o canal a crescer. Tamo junto, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.